Nesta terça-feira, a chanceler Angela Merkel visitou áreas atingidas pelas inundações da semana passada, uma das piores catástrofes naturais já registradas na Alemanha. Pelo menos 169 pessoas morreram e a busca por desaparecidos continua. Merkel prometeu ajuda rápida às regiões afetadas, como mostra a reportagem de Cristiane Ramalho, correspondente da Deutsche Welle, nossa parceira na Alemanha. Numa onda de solidariedade, os alemães vêm se mobilizando para ajudar na remoção de escombros e no apoio aos que perderam tudo. Roupas, alimentos e dinheiro estão sendo doados. Escolas foram transformadas em abrigos. Nesta terça-feira, a chanceler federal Angela Merkel visitou a cidade de Baden-Münsterheifel, na Renânia do Norte, Westfalia, um dos estados mais atingidos, ao lado da Renânia Palatinado. Merkel visitou um centro de distribuição de alimentos e conversou com moradores e voluntários. Os alemães estão chocados com a tragédia e se perguntam por que os alertas não foram suficientes para evitar tantas mortes. Avisos foram disparados por aplicativos e na mídia. Sirenes também teriam sido acionadas. Mas muitos foram pegos de surpresa. Durante a visita, Merkel disse que a velha e boa sirene dos tempos da guerra, ainda presente em muitas cidades, pode ser mais útil do que se pensava. Ao lado de Merkel, o governador da Renânia do Norte, Westfalia, Armin Laschet, aliado e candidato à sucessão da chanceler nas eleições de setembro, falou em fazer de tudo para combater a mudança climática, uma velha bandeira do Partido Verde. A velocidade e a força com que as águas subiram impediram muita gente de se abrigar a tempo. Teme-se agora que novas tragédias possam se repetir com o aumento da temperatura. Para políticos da oposição, o alto número de mortos indica que houve falha significativa no sistema. De acordo com Merkel, autoridades vão avaliar agora o que funcionou e o que deu errado. O governo estima que o prejuízo será bilionário e já prepara um pacote financeiro para ajudar as regiões mais afetadas.